Música Estamos começando o nosso programa Crates do Varejo Campeões na Vida entrevistando hoje o professor Kleber Nóbrega Kleber é consultor de empresas, ele tem uma empresa que a principal atividade dele é escritor, não é professor? Também Grada surpresa aqui de ter acesso a essa informação de primeiro nome em primeira mão que ele concluiu o livro agora brevemente nós teremos acesso, vai ser o lançamento desse livro professor, eu queria que você contasse um pouco pra gente das suas experiências profissionais, já que você trabalhou em outros estados já teve a oportunidade também de dar aula em outras universidades qual a principal diferença que o senhor encontrou das regiões do sul, sudeste, com a região nordeste, aqui no caso Rio Grande do Norte Obrigado, é um prazer estar aqui participando com o Marcelo e toda a sua equipe e a gente espera trazer alguma mensagem útil para vocês Olha, especificamente em relação a essa experiência, sobretudo do sul eu costumo dizer, Marcelo, que eu colei grau no sábado e fiz um curso de engenharia mecânica no domingo eu peguei duas malas, fui para Santa Catarina fazer um mestrado de engenharia de produção isso foi uma coisa muito boa, eu identifiquei muito com a engenharia de produção principalmente por ela vir mais próxima da gestão e eu hoje digo que eu fiz engenharia mecânica mas eu sou realmente uma pessoa que atua com gestão depois vim para São Paulo, fiz doutorado em engenharia de produção e passei 19 anos da minha vida entre o sul, principalmente, e depois o sudeste isso me fez ter uma visão de Brasil muito boa, que eu sinto realmente que foi uma oportunidade grande na minha vida principalmente porque atuando em consultoria eu tive a oportunidade de atuar com grandes empresas do Brasil uma das principais diferenças que eu vejo, e eu senti isso no primeiro ano morando em Santa Catarina é que o pessoal do sul, de maneira geral, eles estão mais preocupados em trabalhar e em produzir enquanto nós aqui do nordeste temos uma preocupação maior com o emprego o que eu quero dizer com isso é que há uma iniciativa, há uma capacidade de empreender mais por parte do sul talvez até pela experiência, pela ascendência europeia que tiveram enquanto aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade e lentidão em empreender em fazer coisas realmente de desenvolvimento isso traz uma série de coisas, existem explicações para isso, tem gente que acha que tem a ver com religião tem gente que acha que tem a ver com formação tem gente que acha que tem a ver com o fato de que nós somos descendentes portugueses e o pessoal lá do sul é mais alemão e italiano mas o fato é que eu vejo que há uma grande ênfase em produzir independente das situações que circundam e de ficar dependendo de alguma decisão governamental ou mesmo de empreendimentos de algum tipo de instituição de fomento e de pesquisa para desenvolvimento regional então nesse sentido eu fico muito à vontade, tive a experiência de lá por outro lado tem uma coisa boa, que é assim enquanto no sul, para mim o pessoal valoriza mais o ter aqui no nordeste a gente valoriza mais o ser então nós somos mais afáveis, nós somos mais alegres, nós valorizamos mais a vida enquanto lá tem um pouco mais do lado profissional, do lado de alcançar sucesso para mim essa é a grande diferença que eu vejo dessa experiência que tive lá e hoje voltando, voltei a morar no nordeste sou nordestino, fico muito à vontade para falar disso professor, essa parte a pessoa pode adquirir com a formação porque como você falou, o ser é a essência principal se já entendo que isso é positivo, a outra parte a pessoa pode adquirir no caminhar basta que essas pessoas sejam alertadas isso aí me dá a oportunidade também de entrar num outro assunto o nosso comerciante hoje, ele também tem esse perfil de esperar mais do que um comerciante que estaria no sul-sudeste? olha, comerciante é um caso à parte, porque o comerciante por natureza é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa de iniciativa geralmente são pessoas que têm uma capacidade grande de identificar oportunidades e de executar e de fazer as coisas acontecerem e muitas vezes ele até vai por intuição ou pelo conhecimento próprio que tem mas ele acaba fazendo acontecer muita coisa não sei se o industrial comerciante do sul teria algo mais ou menos em relação a nós aqui o que eu vejo é que há uma dificuldade do comerciante de maneira geral por essa capacidade que ele tem, porque queira ou não queira, quem é empreendedor e quem é comerciante para mim são pessoas que têm uma inteligência um pouquinho acima da média e são pessoas que têm essa capacidade natural e essa intuição e vão desbravando e vão descobrindo e vão fazendo as coisas acontecerem e normalmente enquanto a organização dele é pequena, ele que tem o poder de decidir e de influenciar mas tem que compartilhar isso com um número pequeno de pessoas, a coisa vai funcionando bem, para mim quando ele precisa, quando o negócio cresce, que ele precisa compartilhar mais com as pessoas comunicar e até envolver as pessoas no processo de decisão é que tem aí algumas dificuldades e aí não tem diferença nenhuma entre sulista e nordestino ou mesmo o pessoal do sudeste apenas dá para dizer assim que na medida em que existe mais informação existe mais universidades, existe mais envolvimento o meio empresarial também é maior e você tem tanto mais oportunidades como mais ameaças numa região como o sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e mesmo no sul você acaba aprendendo mais pela convivência com as entidades e os congressos e reuniões de que a pessoa participa Professor, hoje o comerciante, a gente pode dizer que ele está mais preparado na minha opinião, faço essa pergunta, mas já vou também afirmando que entendo que sim o comerciante novo, que tem a oportunidade de fazer parte, por exemplo, de um curso de formação do SEBRAE onde ele trabalha planejamento, plano de negócio ele já entra no negócio de uma forma mais calculada e aí ele consegue eliminar uma série de, vamos dizer, armadilhas que ele poderia encontrar se não tivesse essa pré-formação Qual a sua avaliação? Hoje, o comerciante novo que entrou no mercado nos últimos 5 anos formou a sua empresa, essa empresa está com 5 anos de vida comparado com os comerciantes há 30 anos atrás com 5 anos de vida Qual a sua comparação que você vê? Olha, gozado, que enquanto você faz a pergunta, Marcelo, eu estava me lembrando de um depoimento que eu tive do Sérgio Prós-Dóximo Ele não foi o fundador, foi uma pessoa da segunda geração da empresa Prós-Dóximo que passou muito tempo fazendo refrigeradores com sede em Curitiba Nós estávamos numa reunião com participação dele em Florianópolis, alguns anos atrás e ele disse assim, que antigamente se fazia geladeira não vou nem falar refrigerador ele disse assim, se fazia geladeira redonda aí ele disse que assumiu cargo de direção à empresa então chegaram, nas palavras dele, os meninos da engenharia e disseram que tinha que fazer geladeira quadrada então os refrigeradores passaram a ser menos arredondados e com linhas um pouco mais definidas de maneira que isso foi o tipo de refrigerador que prevaleceu por um determinado tempo ganhou-se em eficiência, reduziu o desperdício isso também, principalmente em termos de design isso foi a grande mudança que aconteceu aí ele chega um pouco mais adiante e diz assim pois é, agora recentemente os meninos da engenharia estão chegando e dizendo que a gente vai ter que voltar a fazer geladeira redonda como o meu pai, arredondado, tinha começado a fazer a empresa e ele deu esse depoimento ele já estava a essa altura no conselho de administração da Prostrospe que depois veio a ser vendida para Clímax e hoje é Eletrolux mas assim, para mim isso é sinal dos tempos e esse depoimento dele, para mim foi muito significativo no sentido de que ele já não tinha mais aquele conhecimento aquela capacidade que ele tinha lá atrás tinha a turma da engenharia que através de pesquisas de mercado tendências tecnológicas, como você bem citou redução de consumo de energia e outras vantagens tecnológicas também o produto vai se adequando então, eu me lembrei desse episódio eu uso isso para dizer que o que o empreendedor antigo ou o comerciante tem que fazer é que ir compartilhando esse conhecimento e usando o conhecimento que a equipe dele tem então, com certeza, voltando à questão sua inicial o empresário de hoje, o comerciante, ele está mais bem preparado porque precisa estar porque os desafios de hoje são muito maiores e em quantidade muito maior do que o que existia um tempo atrás o que ele precisa então é esse conhecimento o domínio desses métodos judiciais, desses conceitos ele ir absorvendo isso sem deixar de usar capacidade de intuição, de planejamento e principalmente de liderança que normalmente são pessoas que tem uma capacidade de liderança muito grande mas eu não vejo como a gente não dizer que eles hoje estão mais bem preparados ou melhor preparados porque precisam estar, porque são mais desafios e porque se ele não fizer isso daqui a pouco vem uma grande rede aí de algum lugar de algum lugar do mundo que a gente não sabe e pode abocanhar uma parte do cliente ou do mercado ou até dos negócios dele também Hoje, pela quantidade de profissionais que a gente tem no mercado no Brasil inteiro, pequenos professores, consultores estavam muito concentrados na região sul e sudeste mas hoje, com a democratização do ensino nas universidades presentes até em cidades do interior eu acredito que hoje tem bastante profissionais no mercado que possa ajudar essas empresas menores dependendo do porte da empresa você vai contratando um profissional e você vai vencendo aquele primeiro momento Como você enxerga hoje qual a dificuldade que a grande maioria dos comerciantes não tem hoje ainda um planejamento estratégico você não consegue obter respostas quando você pergunta o que é que ele quer ser daqui a um ano, daqui a dois anos de que tamanho vai estar aquela empresa Qual a dificuldade, porque você acredita que ainda existe esse distanciamento? Olha, eu acho que eu até já falei um pouco quando eu disse lá atrás que o empresário, o comerciante, ele tem uma capacidade muito grande normalmente são pessoas que tem um intelecto acima da média mas assim, nós estamos na área do conhecimento então é muita informação hoje que está sendo gerada e que precisa ser absorvida e o comerciante, por mais inteligente e conhecedor que ele seja ele precisa absorver, precisa compartilhar precisa trazer conhecimento dessas pessoas que trabalham com ele agora, falando em métodos gerenciais o que acontece é que quando ele é pequeno ele é o estrategista se você observar bem a metodologia de planejamento estratégico você faz até na nossa vida pessoal quando a gente está identificando uma determinada limitação que você tem você vai buscar fazer um curso, fazer uma formação ou mesmo participar de um evento como esses nacionais, essas convenções que a gente tem porque é uma maneira de você, em curto espaço e tempo se atualizar e trazer um pouco de conhecimento para o seu negócio mas isso precisa ser feito de maneira compartilhada e o conhecimento vai se tornar muito preciso antigamente os filósofos, eles eram simplesmente filósofos depois de um determinado tempo, é que o que, por exemplo, um cara como Leonardo da Vinci ele foi artista, ele foi pintor, ele foi matemático, ele foi físico, ele foi astrônomo mas ele se entendia só que era filosofia a partir de um determinado momento é que vem surgindo as ciências a física, a matemática, a biologia e a química então o conhecimento ele está se tornando tão elevado e tão profundo que começam a aparecer disciplinas e cada vez mais a gente tem novas formações novos cursos, novas especialidades que 10 anos atrás não existiam alguns estudiosos dizem que daqui a 20 anos simplesmente a gente não vai ter mais engenheiro, administrador e médico as formações vão ser outras porque o conhecimento se torna tão específico e profundo que você precisa se atualizar então o planejamento estratégico, por exemplo enquanto ele é pequeno ele identifica os principais pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças e toma as decisões dele mas no momento em que a empresa dele são 300 pessoas e ele já não tem mais capacidade de tomar todas aquelas decisões estou falando 300, mas 500, mil até tem capacidade, mas se ele compartilhar com as pessoas ele tem algumas vantagens como por exemplo envolver a gerência ou a direção dele no processo de tomada de decisão agiliza muito a necessidade de depois ele ter que ficar dizendo porque foram feitas as coisas envolve as pessoas de maneira que até se torna mais comprometidas com as decisões que vão ser tomadas e implantadas e enriquece também o processo decisório porque às vezes o próprio diretor ele não está analisando vendo um determinado ponto de vista que o gerente dele pode trazer e aquilo pode mudar radicalmente uma decisão tem um empresário amigo da gente que ele disse que a necessidade de fazer um planejamento estratégico e de ter um trabalho de RH na empresa se deu no momento que ele não sabia mais chamar os funcionários, os colaboradores pelo nome a partir do momento que ele já não conhecia mais a pessoa pelo nome ele disse eu já não tenho mais condições de fazer esse trabalho sozinho então não depende mais só se é 30 ou se é 50 isso depende dele ter esse domínio professor eu sei que o senhor tem um conhecimento e um domínio também na parte de engenharia de produção e eu sou muito simpático com a engenharia de produção porque eu acredito que isso faz com que a gente ganhe bastante tempo gere economia gera micratividade você consegue obter resultados de uma forma muito mais eficaz como você citaria a aproximação que existe da engenharia de produção que muitas pessoas enxergam que isso é válido apenas para a indústria mas para o comércio em que pontos principais independente de qual seja o comerciante o ramo da atividade, supermercado, vestuário, material de construção como o senhor usaria de cara a parte de engenharia de produção nesse tipo de comércio e as pessoas já de imediato conseguiriam ver o ganho que teria? a grande contribuição, Marcelo, da engenharia de produção é fazer com que a gente consiga fazer uma série de operações no menor tempo possível mantendo o mesmo padrão de qualidade se você me pedir para fazer uma cadeira ou eu lhe pedir para fazer uma cadeira você pode nunca ter feito uma cadeira na vida mas você vai conseguir fazer nem que você demore 15 dias ou talvez até mais tempo e você vai conseguir fazer uma cadeira boa porque você compra os instrumentos você vai buscar informação de como fazer aquilo o desafio é se você quiser fazer 100 cadeiras com aquele padrão de qualidade que você conseguiu fazer mantendo o padrão e delegando isso para outras pessoas então o comerciante que usa muito de intuição ele tem determinadas capacidades de negociar que quando ele está no processo de negociação ele se dá muito bem mas como é que ele vai transformar esse conhecimento de maneira que os vendedores dele possam estar usando isso sistematicamente nas 85 lojas que ele tenha de maneira que otimiza os resultados então a engenharia de produção ela exatamente vai buscar métodos de maneira que a gente possa através de padronizar o que é possível de ser padronizado replicar para que a gente tenha os melhores ganhos de produtividade ao longo do tempo tem um exemplo que eu costumo citar já que a gente está falando de comércio que é assim, olha eu estou apresentando eu não sei se a câmera vai me permitir visualizar mas digamos que eu estou apresentando para um cliente um aparelho de tv eu gosto muito de citar esse exemplo porque para mim é um exemplo de engenharia de produção no comércio o cliente está na minha frente como você que está assistindo aqui o vídeo então se o vendedor ele pode apresentar o produto olhando para o produto se eu apresento dessa forma eu deixo de ver a reação que o cliente tem o cliente, o potencial comprador a satisfação ou não a satisfação ou não, a rejeição ou não, a aceitação ou não, o sorriso então eu sempre digo assim olha, quer fazer uma maneira inteligente é, apresente o produto olhando para o cliente para ver a reação do que ele está tendo porque em função de determinado argumento que você fala e o cliente percebe mais satisfação a chance de comprar aumenta então assim, para mim isso é um detalhe bem pequenininho mas de como a engenharia de produção pode maximizar os resultados dentro de uma empresa outro exemplo, para não ir muito longe, é layout o layout que é uma das premissas, das preocupações básicas do gestor de produção eu fico incomodado quando a gente vai em alguns eventos seja do comércio ou não, e que você tem um balcão de comida e esse balcão fica colocado num canto da sala, o canto do salão onde a única possibilidade que você tem de fazer trilhar é uma fila de as pessoas uma atrás da outra se você pega esse balcão e coloca tira, afasta ele um pouco da parede coloca no meio você permite, você duplica a capacidade de atendimento isso é engenharia de produção pura então em vez de ficar somente uma pessoa de cada vez e olha, que o desafio é quando você está em um restaurante self-service e você pega um decorador de prato na sua frente decorador de prato é aquele cara que passa meia hora para fazer o prato dele então se você pega, em vez de botar o balcão aqui, bota aqui no meio você duplica a capacidade de atendimento o cliente não vai ter insatisfação não vai ter demora e talvez até volte para comer mais vezes porque se é uma fila só ele vai dizer ah, mas eu vou lá, é aquela fila de novo se a fila anda rápido, você vende mais eu vou fazer uma pergunta professor, em cima disso tem muitas lojas, muitas empresas que ele contrata o vendedor e ele quer que o vendedor separe a mercadoria então o vendedor faz o atendimento faz o pedido, digita o pedido e ainda vai separar a mercadoria para entregar ao cliente qual a sua visão dessa empresa e da empresa que diz o seguinte o meu vendedor é só para fazer atendimento eu vou ter uma equipe de apoio que vai separar a mercadoria e vai fazer a entrega ao cliente da mercadoria e o vendedor chega no final somente para agradecer confere a mercadoria, o cliente já está saindo nessa oportunidade de atender uma, duas, três pessoas já que o vendedor é um nome de obra mais difícil e mais caro do que aquela pessoa que trabalha no apoio que muitas vezes são estagiários futuramente serão vendedores mas no início ele entrou ali com o apoio qual a sua visão, como você faria mostrar a essas pessoas a esses empresários que ele está perdendo e não explorar melhor a habilidade a qualidade de cada pessoa Existe uma metodologia que se chama de análise do valor muito usada para produto, mas a gente pode usar para serviço que é você avaliar em função do custo que cada produto tem onde é que ele vai agregar mais valor no sentido de satisfazer o cliente a premissa dela é que você vai alocar os recursos aonde ele pode dar mais resultado então assim, se você tem a loja cheia deixa o vendedor estar fazendo atendimento porque é aquilo que vai agregar mais valor se você está com a loja vazia você pode permitir que o vendedor possa fazer alguma outra atividade de separar o pedido até porque nisso ele está conversando um pouquinho mais com o cliente parece uma resposta meio em cima do muro não tem uma definição mas o que a gente está falando, de novo faltando o que você falou antes é de critérios e a engenharia de produção permite fazer isso ainda citando nessa linha de engenharia de produção existem algumas lojas onde o papel do vendedor é simplesmente tirar o pedido pronto depois daquilo o cliente ele se esquece pode até ser que o cliente nem vá para o caixa e vá embora porque o vendedor já não está mais preocupado com aquilo as lojas Teva que são um exemplo de varejo no sul do país sapatos, não é? roupas em geral inicialmente era mais masculina mas vende também feminina mas ela tem muito a ideia de ir mais para o público masculino como é que o vendedor trabalha? o vendedor faz todo o atendimento e encaminha o cliente para o caixa a partir daí ele sai ele fica lá no balcão fazendo outro atendimento mas a gente diz assim ele fica com o olho extrábico ele fica atendendo um novo cliente ou não mas olhando para o cliente que está lá no caixa e quando você, cliente termina de fazer seu pagamento no caixa quando você menos espera o vendedor está lá e não deixa você sair com as suas compras da loja ele leva até a sua porta da loja ele leva as suas compras e aí de novo ele faz a despedida aquele famoso volte sempre de maneira assim que você se sente acolhido para mim as lojas Teva as lojas Teva conseguiram encontrar uma maneira de como usar melhor o recurso mas mantendo aquela história do relacionamento porque existem algumas lojas que tem um problema sério de fluxo quando a gente está fazendo o pagamento no caixa em função do número de caixas que eles colocam para operar ou até mesmo às vezes do layout ou do processo em si um processo extremamente lento que faz com que a gente pense duas vezes se vale a pena comprar naquela loja Professor Kleber, hoje na rotina do comerciante já que é uma atividade que precisa de muita dedicação essas pessoas chegam muito cedo no trabalho saem muito tarde como essas pessoas fazem para adquirir conhecimento como elas fazem não qual a sugestão de como elas poderiam fazer para adquirir conhecimento, técnicas de gestão para que eles possam estar atualizados estar à frente e sempre estar ganhando da concorrência atualização, conhecimento, participação em cursos participação em convenções também só que assim, não aquelas palestras muito do oba-oba só do motivacional outro dia eu estava com um executivo de uma empresa aliás, o proprietário dizendo o seguinte eu vou parar de mandar meus funcionários para essas palestras porque essas palestras motivacionais ficam tudo falando do cara monta o seu próprio negócio, faça isso, faça aquilo então se eu ficar mandando a minha equipe, Kleber para esse tipo de palestra daqui a pouco eu vou ficar sozinho porque vai ser todo mundo empresário como eu então para mim é o conhecimento de como a gente produzir melhor e como a gente trabalhar melhor e como a gente tem, como falamos anteriormente cada vez mais conhecimento olha, nos Estados Unidos foi feito um levantamento dois anos atrás existem, são lançados por ano 12 mil livros de gestão então como é que alguém vai conseguir ler todos esses livros? não vai por isso que eu vejo que o conhecimento de maneira mais lido, feito, adquirido em menos tempo é uma possibilidade como a gente tem e nós falamos já do Leituras Conectivas que é um produto que apresenta em 20 minutos a essência, eu não digo nenhum resumo ele apresenta a essência de algumas obras porque Marcelo, existem alguns livros que se você ler o primeiro capítulo está suficiente, não precisa ler mais o restante é só repetição de casos e de outros exemplos e que não agregam muita coisa então para mim um produto inteligente como esse que eu mencionei o Leituras Conectivas ele permite em um curto espaço de tempo dar a essência de um determinado livro de um determinado conteúdo para que o empresário e a própria equipe dele possam adquirir e sair dali com alguns princípios ou alguns conceitos se for um livro que trata de método e ferramenta aí vai precisar fazer uma leitura complementar mas o assistir a apresentação de um livro como esse permite a ele conhecer e discernir no que eu vou querer me aprofundar ou o que eu não preciso basta ficar com essa apresentação isso é muito bom eu conheço, sou testemunha do projeto Leituras Conectivas e é um grande sonho aqui da Federação da gente conseguir implantar esse projeto nós temos uma convenção nacional professor, esse ano estamos bastante envolvidos queremos convidá-lo e também as pessoas que lhe ajudam na sua equipe alunos, etc. para estar conosco a nossa convenção ela acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de novembro deste ano no Centro de Convenções professor, para concluirmos o nosso propósito de hoje nesta segunda-feira eu queria que o senhor passasse uma mensagem para esses comerciantes que estão nos escutando estão ouvindo falar sobre planejamento sobre a necessidade de se profissionalizar dentro do seu negócio como essas pessoas poderiam iniciar esse trabalho de aproximação esse namoro que muitas vezes o comerciante ele acha que não está preparado acha que é uma coisa difícil acha que isso só será necessário para ele nos próximos 5, 10 anos como ele poderia dar o primeiro passo hoje? eu acho que é uma mensagem qual provocação o senhor faria hoje? a mensagem principal para você, comerciante que é uma pessoa que tem uma inteligência acima da média uma capacidade de empreender grande é o seguinte você tem essa capacidade a sua equipe talvez não tenha e você precisa compartilhar com as pessoas essa capacidade esse conhecimento que você tem através de mecanismos internos de disseminação de conhecimento ou de aquisição de alguns conhecimentos fora mas assim, não pense que você conhece a estratégia do seu negócio mas não pense que as pessoas conhecem no mesmo nível e com a mesma competência que você e que poderão, em função disso colocar em prática as ideias que você tem compartilhar aquilo que você sabe compreendendo e trazendo alguns conhecimentos que podem ser adquiridos externamente professor, muito obrigado mais uma vez eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo e segunda-feira estaremos com o próximo programa também com novidades conhecimento para que a gente possa fazer um varejo melhor muito obrigado e até a próxima segunda Música 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 Música